O que é o Jardim? O que é o Jardim? O Jardim? AYAH! Bazinga! De Brasília! Cala a boca! Rácia zumbi aí! Errou! Mais de 8 mil! Pinhas! Pamanudo! Todo mundo morreu! O que é o Jardim? O que é o Jardim? O que é o Jardim? Churrasqueira controle remoto! Vai daí barata! Bonita! Sai desgraça! É a hora dos biscoitos Green and Kale! Cala a boca! Biscoitos Green and Kale são os biscoitos mais ridícula do universo! Eu não tô nem aí! BISCOITOS! Eu amo você! AAAAAAAA! 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 Mentira! OI! Quantas caixas de biscoito você quer encomendar? Não interessa pra você, palhaço! Você não pagou ainda! Sai desgraça! Meu nome é Phoebe! Está esquecendo os princípios da Phoebe! Sempre vender Phoebe! Querida! E é por isso que eu vou ser a maior Phoebe! Você vai varrer meus... COCO! Aí! Ninguém fala COCO! Ainda mais quando ela me prometeu vender Phoebe! Não é mesmo? Não! Não! Lembra aí, menininha! Quais são os sabores dos biscoitos Green and Girl? Não interessa pra você, palhaço! AAAAAAAA! Me desculpa Phoebe! Acho que a milha é... É ridícula! E é por isso que eu vou ganhar esse concurso, ouviu? Ah, você quer fazer o... COCO! Claro que eu quero! O que vai me dar se eu ganhar? Não sei... Eu te dou... A BUBINA! AAAAAAAA! E se você ganhar? Que tal uma tarde gostosa com o... PANINPE! Seu... BANANUDO! Uma semana e tá combinado! Eu vou te matar tanto que você vai morrer até a morte! Eu vendo 4 biscoitos por um! NÃO! AAAAAA! E o clube... Acabou! Uma pão de plástico! Legal! Faz um pedido! Eu desejo ter... OITO MIL OLHOS! Um... Dois... Um... Um... Dois... Um... Dois... Um... Dois... Você tem que sacudir! Desejo que o Gumball tenha... OITO MIL OLHOS! Um... Dois... 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 Essa farinha mágica é a... PORCARIA! Uma farinha mágica! Mentira! Eu posso tentar! Não! Legal! O primeiro desejo será que essa farinha aqui seja uma grande fraude! O... Eu desejo... Que essa farinha aqui não seja uma grande fraude! Como aquele ossinho da sorte, Bobo! Mãe! Eu fiz o pedido pro ossinho mas não aconteceu nada! E daí! MÁGICA NÃU É REAL! Quer dizer que isso é... Uma fraude? Não! DOKI DESTRUÍU-LE O MEGA MAN! Onde é que eu tô? Aposto que não adivinham! Eu estava jogando futebol! Fui desclassificado nas semifinais! Tô tão cansado que queria cagar agora mesmo! Mas, Doc, antes você tem que tomar o... É a desgraça! Não, sem antes tomar um bom banho! Melhor agora mesmo! Ou com vontade! E daí, palhaço? Mas, Doc... Quilos de panonha no pé saudável! Doc, você vai ficar mais fracassado! Ah... Não! Mas, Doc, antes você tem que tomar o café da manhã! Melhor amanhã! Não tô com vontade! É muito importante para começar o dia com muita energia! E posso comer... Porrada? No café? Deixe-os para outro momento! Cê pode comer... Pão! E um talo com requeijão! 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 Hum, eu adoro requeijão! Requeijão! Ou você pode escolher requeijão para comer! E mesclá-los com requeijão! De frutas! De frutas! De frutas! De... 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 E para beber, você pode tomar um bom copo de leito! Ou um gostoso suco de... PINHAS! Calma, Doc! É melhor comer... Tudo de uma vez só! E é recomendável variar as comidas... Ah, desgraça! Para lavar todo o seu... Wanted Digamon! Se Pikachu! Já que junto... PINHAS! Ajuda a tirar todas... Poder de luta! Agora... Você pode lavar a cabeça! Olhe meu novo chá... Pachucha... Pachucha... Depois de se secar bem... Coloque... Viu, Doc? Viu, Doc? Viu, Doc? Viu, Doc? Mas, Doc... Antes, você tem que tomar o café da manhã! Eu não quero! O que foi que você disse? Não interessa pra você, palhaço! Ah, desgraça! Ah, morre! Eu vou te matar tanto que você vai morrer até a morte! Mas isso é impossível! Aí, bem! Vieira, que mal! Que mal! Viu, Doc? Ah... Viu, cê, estáh!? O que mal! O que mal o que mal! Viu, Plata, fiu, It was right now! O que mal, vai! Ébola agora! O que mal! C****r Que dia bonito, vou me vestir rápido... Não, as crianças tomaram... Não, 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 acho que vucup, não!!! E acabou!!! Madim municipal Marguerite Legenda por Sônia Ruberti